E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Um grande começo de campeonato do São Paulo. Por enquanto, já que Santos e Bahia, equipes que venceram na primeira rodada ainda vão jogar, o Tricolor e o Atlético Mineiro são os únicos com 100% de aproveitamento. O dado reforça o nível de equilíbrio do Campeonato Nacional. Os maiores favoritos, entenda-se Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, já tropeçaram com apenas duas rodadas. Dos times com 100%, o Atlético é uma surpresa, uma vez que vinha em crise com o técnico interino e tudo mais. E o São Paulo, embora vice-campeão paulista, nunca inspirou muita confiança. Havia, sim, uma enorme expectativa em relação à presença de reforços, em especial Tietê e Pato. O meio campista se encaixou no time, mas tem sido discreto. Não tem sido muito diferente com o Pato, mas não há como negar que ele está evoluindo. O atacante tem jogado mais equado, quase como um meia, e está se dando muito bem. Marcou seu primeiro gol na volta dele ao clube contra o Goiás, em Goiânia, a segunda seguida de São Paulo. Chama-se a atenção também, ou melhor, chama a atenção também, a maneira como o time está jogando. Mais leve, mais solto, mais ofensivo. São Paulo tem trazido inspiração para os treinadores brasileiros. E a expectativa é de bons jogos nesta edição do Nacional. O torcedor agradece e o São Paulino fica mais animado. Quem sabe dessa vez? A parada é difícil, mas há boas razões para acreditar. Boa noite.